Vamos lá! Muito obrigado por estar aqui presente, vamos juntos! Ok, liberou! Vamos lá pessoal, é muito importante saber que o uso do capião é perigoso. Não dá para inventar uma aventura jurídica. Não dá para você, muitas vezes, tentar fazer uma coisa que você não entende, não sabe. Você vai buscar, você vai errar, você vai passar vergonha, vai prejudicar o cliente. O uso do capião é um assunto muito complexo, muito complexo. Quando eu falo de uso do capião, nós temos mais de 36 espécies. Mais de 36 espécies, a gente aprende duas na faculdade, é muito pouco. Nós temos, pelo menos, três procedimentos. A gente não aprende na faculdade, judicial, extrajudicial e administrativo. As pessoas continuam confundindo, gente. O extrajudicial com o administrativo não tem nada a ver. Vendem na internet uma coisa que não existe. O uso do capião extrajudicial é fácil, é rápido, não é. Muitos cartórios não fazem o uso do capião extrajudicial, porque são conservadores, porque o tema é polêmico, porque o próprio cliente tem poucos documentos, poucas provas. O caso envolve herança, envolve litígio. Então, muita bobagem falada no YouTube, muita bobagem falada na internet, no Instagram. É um assunto muito sério. Nós não podemos brincar com o uso do capião, brincar com a organização de bolsa. Nós estamos brincando com a vida das pessoas. Brincar de vender curso. Cuidado com isso. Agora, muitos coaches, né? Você pega lá um celular que você vai ganhar muito dinheiro. Isso é perigoso. Você não pode fazer uma coisa que você não sabe, que você não entende. Você vai se enroscar, o cliente vai perceber. Ninguém é bolo mais. Cuidado com isso. Para fazer os campeões tem que ter requisitos, possíveis, pacíficos nos nomes. É realidade. Cuidado, tá? Quero o seu bem.